Hoje recebendo o secretário municipal de educação, Luiz Vieira, mais uma vez aqui no Barra Pesada e hoje ele está por uma razão muito especial para falar sobre os trabalhos que estão sendo realizados e até de formas intensas aqui no município, na nossa área da educação, inclusive inovação, não é isso secretário? Seja bem-vindo mais uma vez ao Barra Pesada, viu? Olá, obrigado Daiane. Estamos aqui realmente trazendo boas novas, né? O prefeito da CIS está com essa grande missão de transformar mesmo, né? De ampliar mais os benefícios da educação e a gente tem a alegria de estar aqui anunciando uma inovação tecnológica. As nossas escolas municipais, elas terão, assim, esse grande processo de renovação. Estamos implantando hoje um sistema de identificação facial que é uma coisa, assim, revolucionária em termos de tecnologia. É o primeiro município no estado do Pará que tem esse projeto e é um projeto espetacular. É um programa de gestão da escola, de controle de frequência escolar, onde a criança, através da identificação facial, ela terá seu registro lá na escola. Os pais poderão acompanhar. Uma coisa, realmente, que vai facilitar muito a vida de pais, de alunos e professores. Então, realmente, para a OPEBAS, ela entra, assim, de vez, a educação para a OPEBense, entra de vez nessa era da tecnologia. Que coisa maravilhosa! Mas como que vai funcionar, na realidade, na prática, secretário? O aluno vai chegar na escola, isso é claro, acompanhando tantos avanços da tecnologia aí, para reforçar ainda mais, garantir a segurança dos alunos nas escolas. Na prática, como funciona? O aluno chega e ele já tem todo aquele sistema que vai fazer a identificação, é isso? Exatamente. Ele chegou na escola, tem uma maquininha lá. Ele basta olhar para a maquininha, a maquininha responde, é obrigado, e pronto, registrou. O professor não precisa mais fazer chamada, ele vai ganhar tempo para desenvolver melhor a sua aula. E o pai, ele fica sabendo, ele pode baixar o aplicativo, ele vai ficar sabendo se o aluno está lá, se o filho está lá na escola, a frequência dele, suas notas, todas as informações. Além disso, o professor pode lançar seu planejamento através desse programa, pode ter todo o seu trabalho pedagógico ali, vai facilitar muito, a gente vai acabar a burocracia, acabar a papelada, ganhar tempo e economia para o município. Gostei. Já começa a ser implantado então, qual escola já está sendo implantada para funcionamento? Nós já implantamos como um projeto piloto na escola Elisaldo Ribeiro, e hoje nós convidamos toda a comunidade para ir lá conhecer, hoje às três e meia da tarde, vamos lá lançar esse programa e cada um vai poder olhar o equipamento, ver como ele funciona, tirar dúvidas, vai ser uma grande festa, hoje lá na escola Elisaldo Ribeiro, às três e meia. E logo em seguida, nós vamos inaugurar uma escola de educação infantil, a escola Zelita Ribeiro, também uma escola para criança de dois a quatro anos, uma escola belíssima que nós vamos entregar à comunidade hoje. Então, logo após o lançamento do programa na escola Elisaldo Ribeiro, que fica no bairro Liberdade 2, a gente vai para o bairro Liberdade 1, inaugurar e entregar à comunidade a escola Zelita Ribeiro, que será às quatro e meia. Aí, avanços na área da educação, que coisa boa, né? Com certeza, os pais, os alunos, a comunidade como um todo, agradece. E a gente vai continuar acompanhando todo esse processo, realmente, como funciona na prática. Coisa boa, parabéns e obrigada, viu, secretário? Eu que agradeço, em nome do prefeito Dacir, a gente fica feliz em poder estar realmente avançando, sempre cuidando mais da nossa gente. Muito bom. Muito obrigado pela atividade. Nós é que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde.